A Prefeitura de Uberlândia saiu na frente e criou o mutirão Dívida Zero, que foi um sucesso. Foram mais de 12 mil atendimentos em três dias e olha os benefícios para as famílias. De quase 30 milhões de reais em dívidas, 21 milhões foram abatidos no mutirão. Um desconto de 70% que trouxe pagamento para as empresas em um sono tranquilo para muita gente. Isso é um jeito diferente de ajudar. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Prefeitura de Uberlândia.